Um, sentido! Sargentos! Força, coragem e determinação É o que precisamos pra cumprir nossa missão Cefes! Estudar, passar e se dedicar É o que precisamos para nos formar Não importa a quantidade, se é um ou um milhão O objetivo é a classificação Obstáculos! Quais a erros? Dificuldades! Venceremos! Embora se guetar, todos nós estaremos Nada é eterno! O dia isso acabar! E no final de tudo! Para ele fizer minha fada! Vibra que não dói! O cara pra cacaça! O corpo que não vibra! É o carato que se arrasta! O! 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 Urra! O! 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 A! A! Basile! Acima de tudo, um abraço de 10!